Mensagem de Preto Velho Pai Joaquim de Aruanda Meus filhos, vencer é preciso, por isso jamais percam a sua fé e jamais desistam dos seus sonhos e dos seus objetivos. Mesmo que no caminho venham a surgir espinhos que vos ferem e vos fazem chorar, prossigam adiante, de cabeça erguida, confiantes de que tudo dará certo e de que vocês jamais estarão sozinhos. Olhem para Deus, uma decepção não mata, ela ensina, uma frustração não pode tirar vosso sorriso, muito menos tirar a vossa fé. Sigam em frente, nas nossas vidas sempre haverão erros, mas também sempre haverá tempo de recomeçar com Deus, Pai Todo-Poderoso no comando. Deus cuida de todos vocês, e sob a vontade do Pai Maior, nós, os pretos velhos, sempre estaremos junto de meus filhos para vos ajudar, em todos os momentos de vossas vidas. Que vosso dia seja de muitas bênçãos, de luz, de paz, de amor, de serenidade, de tranquilidade, de paciência, de tolerância, de humildade, de simplicidade, de compaixão, de misericórdia, de sabedoria, de prosperidade, de fartura, de caminhos abertos, de saúde, de muitas vitórias, de muitas conquistas e de muitas realizações. Confiem em Deus, confiem em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Oxalá. Confiem na Virgem Maria, confiem em vossos anjos guardiões, confiem em vossos orixás, confiem em vossos mentores e guias espirituais. E acima de tudo, confiem em vossos mentores, confiem em vossos mentores e guias espirituais. Tenham fé nas santas almas benditas. Onde quer que os filhos estejam, nós, os pretos velhos, estaremos sempre junto de vós, Messias. Quem tem fé nas santas almas, jamais fica sozinho ou abandonado no meio do caminho. Adorei as almas. Benção aos mais velhos. Legenda Adriana Zanotto